Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 21 de outubro de 2019. Você que curte o canal quer dar uma força para a gente na descrição do vídeo, beleza? Gente, vamos falar de novo de Alexandre Frota, né? Frotinha fez um negócio esses dias aí cabuloso. Além de ser expulso e se aliar à corja pilantrófica do PSDB, né? E ainda ganhar o apoio de João Dória, o... enfim, o... Como é que chamavam ele lá, meu Deus? Não sei o que escorregado, enfim, deram o nome lá pra ele. Lá, meio lisento, né? Enfim. Ele cometeu um crime de contra-segurança nacional. Uhul, como, meu Deus? Vamos saber agora, se inscreve aí, comenta, compartilha aqui, like, marotes e notificações. Se liga aqui no Frotinha. É a qualidade de parlamentar que a gente elege, né? Infelizmente. Mas vamos aqui, ó. A postura de Frota viola a lei de segurança nacional e é inaceitável dentro de um Estado democrático. De fato, sim. Os erros que nós mesmos cometemos... Deixa eu ver aqui... aqui, opa, aqui foi mal. Se queremos consertar o nosso país, antes de clamar por heróis, nós precisamos assumir e tentar reparar os erros que nós mesmos cometemos. E ela fala aqui da questão do votinho. Queremos uma limpeza no Congresso. Pois bem, vamos começar de um por um. Vamos pular aqui a propaganda. Aqui tem a propaganda chata. Então. Se queremos dar exemplo, precisamos fazer um meia-culpa e parar de apontar o dedo somente para os adversários. Esse canalha é responsabilidade nossa. E é verdade. Fomos nós, a direita, quem elegemos este traste. O que, então, estamos esperando para pedir providências contra as suas atitudes? Vamos tapar os olhos enquanto um vagabundo que deveria nos representar ameaça provocar o caos? Só recapitulando para vocês, o Frota já declarou isso, né? Ele colocou no Twitter dele que está à disposição de quem tiver o interesse de derrubar, de tirar o presidente da República do poder. E ele diz que está aberto ao diálogo para encontrar estratégias para arrancar o presidente. Isso, gente, se chama golpe. Um ataque contra a democracia. Nem o PT foi tão baixo quanto ele. Bom, vamos tapar os olhos enquanto um vagabundo que deveria nos representar ameaça provocar o caos deliberadamente para derrubar o presidente em uma vingança pessoal. Porque não teve que tomar lá da carta. A postura do parlamentar viola a lei de segurança nacional e é inaceitável dentro de um Estado democrático. Ficaremos calados? Para que o mal triunfe, basta que os bons nada façam. Isso é verdade. Burke Edmund. Está aqui, gente. Olha. Nós precisamos... Aqui, deixa eu ver... Aqui, isso. Nós precisamos realmente fazer alguma coisa. O povo precisa sair às ruas. E precisamos pedir a caçação. O povo tem que pedir a caçação de Alexandre Frota. Porque a verdade é uma sorte. Gente, se a gente for esperar que isso seja... Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se for... Ó, vamos dar um exemplo aqui. Se fosse hoje Lula ou o presidente da República, isso que Haddad fez, ou Haddad não, o Frotinha fez, já estaria na comissão de ética votado, acertado, canetado, pronto para o plenário, com todos os votos já garantidos, caçá-lo. Agora, nós vivemos numa época que, infelizmente, parlamentares, preste atenção, parlamentares se voltam contra o governo e ninguém faz absolutamente nada. Nós vivemos numa época em que pessoas que deveriam defender os direitos dos cidadãos são os mesmos que atacam os cidadãos. Frota é um dos que vestiu uma máscara e agora tenta derrubar o atual presidente. Se a gente parar, para analisar a ação desse cara, quando ele diz que está disposto a sentar e vamos criar uma frente para derrubar o presidente, para arrancar ele do plenador... Gente, isso não é papel de parlamentar, isso não é atitude de parlamentar, isso é atitude de golpista, de terrorista, de comunista. Será que Frota é um comunista enrustido? Eu começo a achar que Frota era um comunista enrustido. Se utilizou da... A verdade, não é que ele é um comunista, ele é, como é que se diz a palavra? Ele é um aproveitador, um oportunista. Você tira aí pela própria trajetória. Foi ator, aí não teve mais glamour, perdeu, virou... Continuou sendo ator, só que, né, enfim... Aquele, né, do inheco inheco, tchaca tchaca na... Aí foi, 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 a imagem dele acabou ficando nojenta. Que a verdade é, eu lembro dele, eu tenho nojo. Eu conheço pessoas que têm mulheres, né, que... O Frota de hoje, né, que um dia já disseram, ó, o cara é bonitão. Hoje eu falo assim, cara, eu já achei aquele cara bonito, hoje eu tenho nojo por conta dos filmes que ele fez. Eu tenho nojo daquele cara. Então, olha a imagem que ele ganhou. E aí ele entrou para o lado da briga do youtuber. E aí ele ganhou uma imagem, né, e foi e tal, né, comprou aquela briga... Resultado, se candidatou, ganhou a eleição, se tornou deputado. Oportunismo. Aquilo que parece estar indo no caminho que lhe dá dinheiro, lhe dá futuro, lhe dá progresso, ele vai. Foi o que aconteceu com a política. Ele fez da política, ele entrou na política, gente. Não foi porque ele era um cara interessado na política, não. Foi o oportunismo. Ele falou, cara, eu tenho muita visualização, eu tenho muitos seguidores, eu tô me dando bem no YouTube, vou me lançar na... E lançou. Só que em tudo, como tudo que ele tem feito sempre acaba num M bem grande, aconteceu a mesma cocita aqui. Alexandre Frota rodou de novo. Porque a verdadeira máscara dele vai aparecendo. A verdadeira máscara dele vai surgindo. Esses dias ele tava bancando uma de moralista, né, criticando aí algumas... Alguns artistas, né, porque criticou Bolsonaro. Aí ele deu uma de moralista, foi falado o que acontecia nos bastidores, de quem pegava quem, não sei o que, talalá. Agora o cara tá fazendo a mesma coisa na qual ele criticava. Passou a atacar o atual presidente. Agora tudo em nome de quê, gente? De um fundo partidário. Porque Bolsonaro não fechou com eles. Eles esperavam que Bolsonaro fizesse, né, valer o que eles... Eles pensavam o seguinte, olha, vamos se reeleger, Bolsonaro vai manter essa... Mas pelo menos nós aqui do PSL vamos ter um puxadinho. Rodaram, porque nem pro PSL Bolsonaro mandou puxadinho. O PSL tá com raiva porque o Bolsonaro vetou o aumento do fundo partidário. Eles queriam o aumento do fundo partidário. Bolsonaro vetou. E é isso o grande problema. A bronca de todo mundo. O partido, por isso que parte do partido, se voltou contra ele. Frota se voltou contra ele desde o momento em que Bolsonaro disse eu quero, eu vou indicar o Eduardo pra ser embaixador. Eu acho que ele pensava que o Bolsonaro daria a ele algum tipo de, né, enfim, algo nesse sentido. Mas na verdade, gente, é que infelizmente o que a jornalista coloca aqui, o que o jornalista coloca aqui, é um fato. Esse é um erro nosso, não é um erro da esquerda, não é um erro dos nossos adversários, é um erro nosso. Fomos nós quem colocamos Frota, fomos nós quem colocamos a Glaze da direita, né, que é a Joyce Hasselman, a Selma, ela é a Glaze da direita. Nós colocamos o Franciscini, nós colocamos o delegado Valdir, que são os carro-chefe dessa briga. Então, Frota, Joyce, Valdir e Franciscini, é culpa nossa, é erro nosso. Eu falo pra vocês, faz tempo, o brasileiro tem um grande mal, não sabe votar, não aprende votar. E votamos em pessoas como... Ó, Joyce, desses três, desses quatro, dois, né, dois, eu me decepcionei diretamente, que era o Valdir e o Franciscini, eu nunca imaginava, mas Frota e Joyce, esses desde janeiro, eu venho elogiando algumas coisas e criticando, mas eu sempre venho falando que eles meteriam os pés pelas mãos uma hora ou outra. Muitas vezes eu dizia, gente, a gente elogia, tem de elogiar. Apesar de eu não bater muito com Frota, apesar de eu não bater mais, ó, fez isso, fez isso, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Mas sempre deixava claro que eu tinha um pé atrás com eles. Tá bem aí explicado. A Joyce chegou a dizer que só apoiou o Bolsonaro porque o outro candidato era o Haddad. O absurdo que... Esse povo é meio, sabe, caiu a máscara. Ó, Frota e Joyce, eles entraram na política pela fama, gente. Pela fama, não foi pelo desejo de lutar pelo Brasil, não. Foi pela fama, e a prova tá aí. Que eles estão praticando hoje a mesma coisa que eles criticavam antes. Em outras palavras, não saiu o que eles queriam, mudou-se a ideologia. Bolsonaro levando paulada de todo quanto é lado. Apanha da imprensa, apanha da esquerda, apanha do próprio partido, apanha de... Apanha de tudo quanto é canto. Mas por acaso você vê ele mudar de ideologia? Você vê ele mudar os princípios dele? Não, o cacete come, o sangue dá na canela, mas o cara tá lá, defendendo o que ele prometeu defender. Independente de partido, independente... A única coisa que ele se preocupa é com o povo, né? E nós temos aí deputados como Daniel Silveira. Eu tenho que lembrar o nome desse cara aqui, porque, cara, a frase que ele citou, eu não consegui esquecer, não. Quando ele gravou lá o Valdir, ele fala assim, e depois o pessoal falou, vou caçar você, não caçar. Ele diz, não, não tenho medo, não, pode caçar. Vocês me caçam, o povo me põe aqui de volta nas próximas eleições, não tem problema nenhum. Quer dizer, esse é o tipo do cara que você vê que ele não tá preocupado, não é com o cargo, é com o trabalho que ele vai exercer pra o povo. Nem que pra isso ele perca o cargo dele, mas ele vai pelo povo, ele arrisca. Porque se ele sai dali, o povo põe de volta, acabou. Agora, esses outros não, esses outros querem o mandato, estão brigando por um mandato. Estão preocupados com o mandato. Essa é a diferença de um político honesto pra um político pilantrófico. Daniel Silveira deu a cara, tava falando, perco, não tem problema. Tô nem aí. Fui eleito pra fazer o que é certo. Vou fazer o que é certo. Vou mostrar a pilantragem. O cara tá pilantrando contra o governo, eu vou mostrar. E faria de novo. E não tem problema, me botem pra fora que o povo me põe pra dentro de novo nas próximas eleições. Não tem que... Enfim, esse é o candidato que o cara aplaude, rapaz. Você vê que as atitudes dele... Agora você pega um frota, que uma hora não sabe se é peixe, se é carne. Agora ele tá lá no PSL. Eu não duvido nada, gente. Se ele arrumar uma encrenca com o PSL, o PSOL, o PT, que você venha pra cá, ele não vai. Vai correndo. Vai correndo. Mas tá aí. Canal Brasil Notícias. A gente volta a qualquer momento. Um abraço pra vocês. Fui, galerinha.